Acabei de vir lá da portaria, me ligaram avisando que tinha chegado um sedex pra mim Eu vim pegar o sedex aqui, não trancar a porta né, nunca se sabe Ele chegou com um pouco de atraso aí, porque teve com os problemas no correio e tal Mas o que rola é o seguinte, ó, você pode ver que, check it out Agora meu nome aqui, ó, Felipe Reis, tal, e ele é o Lucas Neto O Lucas Neto é um youtuber também, ou seja, tudo indica que isso aqui tem a ver com o nosso amigo secreto Que era usado pelo pessoal da Paramakers Vamos dar uma olhada aqui, que é? Vamos dar uma cola aqui, meu chueiro, opa, não deu o que é isso Opa, peraí, peraí que antes de tudo parece que tem uma cartinha aqui onde eu tô abrindo Fala cara, nesse ano novo te desejo tudo de melhor e principalmente te desejo muito sexo, dinheiro e sucesso Espero que não te falte mulher nesse incrível ano de 2015 Tomara que não PS, se tu for gay, esquece a parte da mulher Abraço, Lucas Neto Para a Maker Lucas, não sou gay e espero que os seus desejos pra mim se realizem Obrigado cara, feliz natal, já passou um tempo, eu sei Feliz ano novo, já passou um tempo, eu também sei Mas não que é tarde Tamo junto e outra coisa Te convido aqui, online, a gente fazer um cross do nosso canal Você topa? E agora vamos ver o que é o presente, né? As mina pira As mina pira é foda, hein? O cara pra usar isso tem que tá no ápice da autoestima, né? Vamos ver, vou provar Bom, é isso aí E aí, meninas do meu canal Deu pra pirar? Valeu, Lucas Valeu, galera Feliz ano novo, 2015 Vai, bom, pá